Oi pessoal, mais uma vez aqui, Jaziel Calisto, seu terapeuta e professor de Skate Online. Mais uma caixa da Alfa, mais um unboxing. Eu quero mostrar pra vocês o que eu peguei lá. E aqui dentro tem um shape bastante significativo pra mim e você vai entender porquê. Vamos lá então, vamos abrir essa caixa. Vamos ver aqui. O que é isso? What is this? Uma camiseta. Peguei pra minha esposa. Olha que bonitinha. Calça chino, caqui claro. Tamanho 50, lógico. Tem a marquinha aqui. Mais um produto. Vamos lá. Essa aqui é mais uma camiseta feminina que eu peguei pra minha esposa. Alfa de oncinha. Olha que bacana. Pra você dar pra sua namorada, pra sua mãe, pra sua irmã. Bastante adesivos aqui. O site da Alfa. Alfa Skate. Tem que abrir mais um pouco. Um tênis. É o primeiro tênis que eu pego lá na Alfa. Gostei desse tênis, desse modelo. O material é bem resistente. Olha só esse solado aqui. Uma palmilha bem macia, bem confortável. E esse tênis é bacana não só pra nadskate, mas pra passear também, cara. Fica muito estiloso. Muito bacana. Gostei demais. Vamos ver mais coisas aqui. Shape Superman 8.25. Shapes mais largos. Cara, aprenda a andar com shapes mais largos. Você só tem a ganhar. Em transições, em gaps, em corrimão. Solo também. Você acostuma, cara. Logo, logo você acostuma a andar manobras de flip aí com shape um pouquinho mais largo. Não dá outra. Esse aqui é um shape fiberglass. Ele vem com uma fibra de vidro. Camada de fibra de vidro. Que dá uma proteção maior. Dá uma certa resistência. Gostei pra caramba. Logo, logo vou estar usando esse shape aqui. Com certeza. E o outro shape. Esse sim. É o que eu estava aguardando. Spider-Man. Você que acompanha o canal sabe que eu sou fã do Spider. Desde que eu tinha 8 anos de idade. Eu queria ser o Spider. Spider-Man, Spider-Man. Eu não sei nem se eu vou ter coragem de usar esse shape. Eu acho que eu vou colocar na parede. Vai virar um quadro. Ao comprar na Alfa, não se esqueça de utilizar o meu cupom JASCAL10. Assim você ganha 10% de desconto. E ainda ajuda o canal nessa parceria com a Alfa. Mais que um canal de skate. Um canal de 10. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço pra você. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.